Eu tive um contato com um serzinho, uma vez, que eu achei que era uma coisa e era outra. Num grupo que eu fui uma vez passar um tomé das letras, eu era o único que não estava a fim de passar um tomé das letras. E eu tive um contato com um serzinho desse lá. Esse serzinho se transportou para São Paulo. Serzinho, você diz, era tipo um do índio. Pequeninho, não, ele era... Ele inventou, né? Zmone. Você fala serzinho, faz o tamanho dele? Era Zmone, era um nome, ele... É que a gente tenta falar nome dessas coisas, mas não dá. É como se fosse Zmone, vai. Mas era assim, era Zmone, né? Não dá. Mas é o que? A raça dele, isso? Não, era a vibração dele. Como somos um número hoje, né? Era a vibração dele. Porque não existe nome, existe como você vibra. Então os caras conseguem ler a vibração que se transforma num som exatamente. Foi o único contato que eu tive com o Interterreno. Na verdade, nessa viagem passando um tomé, aconteceram várias coisas. Inclusive uma dessas, eu era o único do grupo, de cinco pessoas que não queria ir pra São Tomé. Eu não tava afim, não tava afim de balada de... Porque naquela época já ia uma galera lá pra fumar mesmo, pra se alucinar, pra tomar uns ácidos, caramba. Eu tô falando aí em 1990, 89 e 90. Final dos anos 80 ali. É. Bagulou. São Tomé ainda não tinha as coisas que absolutamente tem hoje. Não tinha nem a ladeira do amendoim ainda, não tinha um monte de coisa. Não, hoje em dia é muito... Caverna do Carimbado era aberta. Falando em turismo, hoje em dia é muito, muito mais explorado turisticamente falando. Ah, sim. Em relação a isso e tal, não é mais aquela bagunça. E esse serzinho apareceu pra mim depois em São Paulo, de uma forma holográfica, que a gente tava falando que nem você falou. Talvez porque eu não tinha me teletransportado mais. E ele queria fazer um trabalho comigo. Só que eu tinha que parar de fumar. E eu não parei de fumar. E eu era um trabalho de escola dele de fazer troca. Ele ia... Eu ia pra lá, mentalmente, ele vinha pra cá e ia ter uma troca. Como se fosse um... Como se fosse um trabalho dele, um... E eu entendi que ele era jovem. Esse aqui é um lance engraçado. Mas ele ia tomar conta do seu corpo? Ia ficar dentro... Ia tomar sua consciência? Não tem? Como que seria? Esse é um estado. Depois aconteceu uma outra coisa em São Tomé que eu vou falar pra vocês. Essa foi a mais... Vamos falar uma palavra bizarro aqui. Mas, enfim. No começo seria uma coisa de projetar, pelo que eu tinha entendido. Mas mesmo no projetar, quando você fuma, você fica com uma coisa em volta que não dá... Não bate, talvez, com a pureza ou sei lá o quê. O tipo de energia. Não é que a fuma é impura, o outro é puro. Não. Eu não gosto dessas coisas. Mas é o... Fica diferente. A vibração é diferente. Depende se eu fosse um raio de vibração, talvez eu também não encaixasse lá. Mas no caso era a questão do fumar e eu não parei de fumar. E aí o serzinho não apareceu mais. Deve ter arrumado outro cara.